E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Final de semana espetacular para quem quer aproveitar o sol que vai fazer, mas com protetor solar porque índices de raio ultravioleta lá em cima. Na capital e grande São Paulo, poluição também. Aquele ar meio carregado ainda, mesmo no final de semana. Mas no restante do estado, muito sol, calor e clima seco. Baixa umidade relativa do ar. Continua determinando a necessidade de muita hidratação, tomando muita água. A noite esfria. Amplitude térmica. De manhã gelado, à tarde quente e à noite outra vez gelado. Não esqueça a blusa depois do anoitecer. Tempo de aproveitamento. Sol, praia, campo, tudo favorecido, mas tempo seco. Um abraço a todos. O homem do tempo.